Vamos chegar assim. Vou gravar hoje um dos primeiros sucessos do Só Pra Contrariar, do Mingo. Vamos lá. E que até hoje não cicatrizou de amar de novo Faz parte da vida, abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Bola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Bola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Passa de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder, amor Pior é te perder, amor, amor, amor Pior é te perder, amor, amor, Domingo Valeu!